E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como você resolver aquele problema do Mike Knox que dá um aviso, ações não detectadas foram encontradas no aparelho, você precisa reiniciar. E muita gente tá tendo esse problema e todo dia aparece três vezes esse aviso e cansa a pessoa, ok? E primeiro eu vou explicar por que isso acontece. Porque nesses modelos de aparelho em questão, a Samsung fez uma parceria com a McFee Antivírus. E o McFee Antivírus desenvolveu esse Kinox. E esse Kinox, o que ele faz? Ele manda um aviso pra você falando que ações não foram detectadas, que seu aparelho tá com problema, como se tivesse um vírus pra poder te obrigar a comprar o pacote do Mike Knox, que é o pacote de proteção antivírus. Então ele vai ficar te perturbando até você resolver comprar esse pacote, ok pessoal? Mas eu descobri como é que você desativa temporariamente por cerca de um mês e com um simples procedimento você adormece o Mike Knox de novo se ele voltar. E você continua, pode usar por mais um mês sem nenhum problema. Você vai poder usar o celular tranquilo, sem chateação, ok pessoal? Então vamos lá começar como é que você vai fazer. Primeiro, você vai clicar aqui em configurações. Primeiro pessoal, pra você fazer esse procedimento, você vai ter que formatar o celular pras configurações de fábrica. Então salva suas fotos, salva seus vídeos, salva seus blocos de notas, suas senhas, porque você vai precisar fazer isso, ok pessoal? Então se você salvou tudo no seu computador, você vai vir aqui em gerenciamento geral, aí você vai vir em restaurar. Aí você vai clicar aqui em restaurar padrão de fábrica, você está vendo? Você vai clicar nele e você vai restaurar o celular. Quando você estiver restaurando o celular, pode aparecer um aviso assim pra você, falando assim, durante a instalação do celular, quando você liga ele de novo. Aí vai instalar o Google+, os aplicativos e tal, pode aparecer um aviso assim, MyKnox, deseja instalar, instalar e continuar, e embaixo vai ter uma opção apenas continuar, escrito continuar. Não clica em instalar e continuar se tiver qualquer coisa escrito MyKnox. Clica apenas em continuar embaixo. Não clica em instalar e continuar, porque senão vai instalar o MyKnox, ok pessoal? Se não aparecer esse aviso pra você, você continua a instalação. Continuando a instalação, assim que você puder usar o celular, que vai estar nessa tela aqui, principal, vai aparecer um aviso pra você, deseja otimizar o celular, você vai clicar em Discord, pessoal. É muito importante você clicar em Discord. E se otimizar o celular, é o MyKnox, querendo pedir pra você instalar ele. Você vai falar não, Discord, ok? Depois que você colocar Discord, mesmo assim, você falando pro MyKnox, se você não quer instalar o MyKnox, pode aparecer uma, vai aparecer uma notificação aqui, não é mais do MyKnox, não é mais daqueles ações que foram detectadas, é do Secure Agent. Você vai clicar no Secure Agent e você vai direto pro MyKnox. E no MyKnox ele vai falar assim, você deseja instalar o MyKnox novamente, aí você vai ter a opção Concordo e Discordo. Você vai clicar em Discord, pessoal. É muito importante você clicar em Discord, ok? Você vai discordar e você vai cancelar o MyKnox, ok? E aí ele não vai mais te chatear, ok? Mas é o seguinte, pessoal, como esse aplicativo é muito chato mesmo, daqui a uns três dias ele vai aparecer de novo. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir aqui no Google Play, porque o Google Play, ele colocou, quando você instala o celular, ele coloca aqui nas configurações, para você atualizar os aplicativos automaticamente. Você vai botar aqui não atualizar os aplicativos automaticamente. Por que que você não vai atualizar? Porque tem um aplicativo aqui, pessoal, que eu vou te mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, chamando manutenção do dispositivo. Você nunca vai atualizar esse aplicativo. Você vai manter ele desatualizado, ok, pessoal? É muito importante você manter ele desatualizado, ok? Agora é o seguinte, se você atualizar, se você não remover as atualizações automáticas, ele vai atualizar esse aplicativo automaticamente. E assim que ele atualizar, o MyKnox ativa do nada, ok, pessoal? Então você não pode atualizar, ok? E não deixar em atualizações automáticas. Também uma coisa que eu quero dizer é, nunca vem nessa área aqui do celular. Manutenção do aparelho. Está vendo que tem um negocinho laranja quase dizendo para você clicar aqui? Não mexe aqui, pessoal. Não vem mais aqui no celular que isso aqui é furado. É aqui que está o MyKnox, ok, pessoal? Você vai poder usar o aparelho agora sem problema nenhum. Não vai ter chateação. Mas depois que você fizer o procedimento, daqui a uns três dias, o MyKnox vai voltar o avisozinho do Secure Agent, ok? Pedindo para você instalar o MyKnox. Aí o que você vai fazer, pessoal? Você vai vir aqui em manutenção do aparelho. Aí você vai clicar em atualizar, ok, pessoal? Você clica em atualizar, espera atualizar. Beleza. Clicou em atualizar. Você fecha o aplicativo, fecha o Google Play. Aí você volta de novo no Google Play e clica em remover a atualização. Se você clicar em atualizar, ele atualiza. Mas esse botão aqui vai mudar para remover a atualização. Aí você vai clicar em remover a atualização, que é para desativar o MyKnox novamente. E assim que você remover a atualização, você vai reiniciar o celular, ok, pessoal? E aí você verifica se o aviso do MyKnox, ele para. Se não parar, você faz o procedimento de novo. Atualiza. E aí você espera, desatualiza e reinicia o celular. E aí ele vai adormecer o MyKnox por cerca de um mês. Então você vai ficar com o celular tranquilo, como eu estou aqui agora, sem nenhum aviso de MyKnox, nada, por cerca de um mês. E isso é muito bom, porque se voltar é só você fazer esse simples procedimento aqui, que ele vai adormecer novamente, ok, pessoal? Então, essa é a minha dica para você que não aguenta esses avisos constantes do MyKnox, ok? E você quer resolver isso de uma forma que pelo menos não te perturbe. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. E se deu tudo certo, você volta aqui no meu vídeo e não esqueça de dar um joinha para mim, ok? Valeu, pessoal. Valeu. Falou.